Oi gente, tudo bom? Sou Bárbara Nunes aqui do Que Tá A Aprender Espanhol e esse é o último vídeo da nossa série sobre o Enem. O que acontece? Hoje a gente vai falar também sobre gramásica e sobre dois tempos verbais do passado que podem trazer algum tipo de confusão pra vocês. Eles são o pretérito indefinido e o pretérito perfeito composto, ou pretérito perfeito. Então, o que acontece com eles? Se existir um marcador temporal é que você vai se preocupar. Se o marcador temporal indica um passado acabado, ele tem que vir com um pretérito indefinido. Por exemplo, ayer estudiei muchísimo, ou seja, ontem estudei muito. Ayer é um passado acabado, significa ontem. Agora, se a frase for, hemos estudiado mucho esta semana. Esta semana é um marcador que vai indicar que a gente ainda continua na semana, que a gente estudou muito. Então, é um passado que tem alguma referência com o presente. E por isso a gente usa o pretérito perfeito composto. Ou seja, todas as vezes que existir marcadores temporais, o marcador for com relação a um passado acabado, a gente usa o indefinido. Quando for com relação a um passado com referência no presente, a gente usa o pretérito perfeito composto. Bom, esse foi o último vídeo na nossa série sobre o Enem. Se você tem qualquer dúvida, olha os outros vídeos, manda uma mensagem pra gente, curte esse vídeo, compartilha com todo mundo, segue o canal. Hasta luego!